E hoje eu vou apresentar pra vocês essa mini lanterna tática equipada com 4 LEDs T12. Essa é a única lanterna tática do mercado que você consegue utilizar dois modelos de bateria. Você consegue utilizar essa mini bateria modelo 18350 e consegue utilizar também essa bateria padrão que é o modelo 18650. Isso graças a esse sistema que essa lanterna tem que ela vai expandir pra você conseguir utilizar dois modelos de bateria. Acompanhe aí. Fala pessoal, tio Chico mais uma vez trazendo pra vocês aqui mais um produto. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês essa mini lanterna tática equipada aqui com 4 LEDs T12. E nessa mini lanterna você consegue utilizar dois modelos de bateria. Consegue utilizar a mini bateria modelo 18350 e consegue utilizar também a bateria, aquele modelo padrão, modelo 18650. Eu já trouxe outros modelos de lanterna tática aqui no canal, inclusive lanternas que utilizavam baterias maiores. E elas tinham um adaptador pra você conseguir utilizar baterias menores. Já esse modelo, ela utiliza uma bateria pequena e ela tem um sistema que você consegue expandir pra você conseguir utilizar uma bateria maior. Mas vamos lá que eu vou apresentar aqui todos os detalhes. Mas se no final desse vídeo você tiver interesse em comprar esse modelo, já deixei o link de compra no primeiro comentário. E na descrição desse vídeo é só clicar e já vai direto pro nosso site. Primeiro eu vou mostrar tudo que acompanha esse produto. Dentro da caixa vai acompanhar a mini lanterna tática equipada com 4 LEDs T12. Vai acompanhar também aqui uma mini bateria modelo 18350. Vai acompanhar uma segunda bateria que é o modelo 18650. Essa bateria é uma bateria já utilizada em vários modelos de lanterna tática. E vai acompanhar também aqui um cabo USB já com a conexão tipo C pra você conseguir recarregar a bateria direto na sua lanterna. Então primeiro eu vou apresentar todos os detalhes dessa lanterna. Aqui na parte da frente a gente consegue observar que ela possui aqui 4 LEDs. O fabricante colocou nessa lanterna 4 LEDs T12. Já trouxe em outro review um outro modelo de lanterna que utilizava 3 LEDs T12. Esse modelo aqui vai utilizar 4 LEDs T12, então é muito mais forte que o modelo anterior que eu já trouxe aqui no canal. Esse modelo não possui regulagem de foco, o foco é fixo, tá? Aqueles modelos que utilizam o sistema de regulagem de foco são antenas que possuem apenas 1 LED. É impossível você conseguir um sistema de regulagem de foco quando você tem mais de 1 LED. Então se você tiver 2, 3 ou 4 LEDs, você não consegue colocar uma regulagem de foco. Porque o LED ele precisa estar centralizado pra você conseguir ter essa regulagem de foco de abrir e fechar o foco. Quando você tem 2, 3 ou 4 LEDs que eles estão fixados na lateral, você não consegue ter esse sistema de regulagem de foco. Você não ia conseguir concentrar esse fecho de luz. Então o foco dela é fixo, mas você vai ter aquela iluminação bem ampla, tá? E uma potência muito boa que eu já vou mostrar direitinho na demonstração no local totalmente escuro. Na parte da frente vocês vão encontrar aqui um botão pra você ligar e desligar e acessar todas as funções. Quando você liga, ele acende um LEDzinho aqui pra indicar que a sua lanterna está ligada. E esse LED ele muda pra vermelho quando a bateria tá quase acabando. Então o medidor de bateria sempre vai ser através do botão liga e desliga. Mudou pra vermelho, você já sabe que essa bateria já tá quase acabando. O mesmo acontece quando você coloca pra recarregar. Colocou pra recarregar, ele vai ficar aceso aqui um LED vermelho. Quando ele mudar pra azul, já indica que a sua bateria tá 100% carregada. Na lateral vocês vão encontrar aquele sistema de clipping. Esse clipping é pra você fixar no bolso da sua calça ou então no cinto. Como ela é uma mini lanterna, você também consegue utilizar ela aqui como uma lanterna de cabeça. Colocando aqui na aba do seu boné, certo? Na parte de trás vocês vão encontrar aqui uma proteção de silicone. Quando abre essa proteção, vocês vão encontrar uma conexão tipo C pra você conseguir recarregar a bateria. Só conectar o cabo USB. Ligue em qualquer porta USB de computador ou pode ligar também no seu carregador de celular. Pode utilizar também o carregador turbo. Não tem nenhum problema de utilizar esse tipo de carregador nessa lanterna. Aqui na parte de baixo da lanterna vocês vão encontrar uma parte metálica. Nessa parte metálica ela possui um ímã. Então aqui nessa base você consegue fixar em qualquer parte de metal pra você conseguir utilizar a sua lanterna sem você precisar estar segurando ela, tá? E pra colocar a bateria nessa lanterna é bem simples. É só você desrosquear aqui a parte do meio da lanterna. Diferente de outros modelos ela não abre a parte de baixo, ela abre no meio. E quando você abre a lanterna você consegue utilizar essa bateria pequena. Que é o modelo 18350, a posição correta de você colocar a bateria, como em todas as lanternas que eu já trouxe aqui no canal. O polo positivo sempre voltado pro lado do LED, tá? Então colocou a bateria aqui dentro, você já consegue rosquear aqui novamente pra fechar a sua lanterna. E ela já tá pronta pra você utilizar. Então nesse formato aqui você consegue utilizar a bateria modelo 18350. Se você quiser utilizar a bateria maior, que é o modelo 18650, é bem simples. Então pra você conseguir utilizar a bateria 18650, a parte de baixo, que seria a tampa, você consegue desrosquear ela aqui, ó. Só você ir desrosqueando. E ela vai expandir e vai aumentar de tamanho pra você conseguir utilizar a bateria 18650. Aí você abre novamente a parte de cima. E agora com a lanterna que possui um corpo bem maior, você consegue utilizar aqui a bateria modelo 18650. Também na mesma posição, o polo positivo voltado pro LED. E aí você consegue aqui rosquear novamente. E agora você consegue utilizar a bateria maior, que é a bateria 18650. Então ela aumentou um pouquinho de tamanho aqui, aumentou em torno de 35mm, ou seja, 3.5cm. Pra gente conseguir utilizar essa bateria 18650. Eu vou fazer o teste de iluminação aqui com essa bateria 18650, mas eu já vou mostrar o teste no local totalmente escuro. Então apertou o botão uma vez, ela liga aqui em 30% de potência. Apertou mais uma vez, ela aumenta pra 60%. Apertou novamente, ela vai pra 100%. E se você apertar novamente aqui, ela vai desligar. Só que essa lanterna, ela também possui aquele modo turbo. Então com a lanterna ligada, eu vou deixar ela aqui em 100%. Você dá dois toques bem rápido, e ela entra numa função turbo, que ela vai em torno aí de 120%. Ela fica muito mais forte que essa potência de 100%. Apertou aqui novamente, ela já vai desligar. Só que essa lanterna também tem outras duas funções, que é a função strobo e a função SOS. Então com a lanterna ligada, você dá dois toques pra entrar no modo turbo. E depois você dá mais um toque, e aí ela entra na função strobo. E se você der mais um toque, ela entra na função SOS, certo? Vou apertar aqui novamente pra ela desligar. Então você tem 30%, 60%, 100%, função turbo, mais um toque, função strobo, mais um toque, ela é a função SOS, certo? Ela tem todas essas funções. Só uma correção da parte que eu falei sobre o botão, tá? Esse modelo de lanterna, ela não acende o botão na cor azul, ela acende o botão na cor verde, tá? Eu confundi com o outro modelo, então ela vai acender aqui sempre o botão na cor verde. Colocou pra carregar, vai acender o LED na cor vermelha. Quando a bateria estiver 100% carregada, ela muda pra verde, tá? Só uma correção bem rápida. Vou apertar aqui novamente pra desligar. E se eu quiser utilizar a bateria 18350, que é a mini bateria, eu tiro a bateria 18650. Rosqueio ela aqui novamente pra ela diminuir de tamanho. Coloco a bateria menor, fecho a lanterna aqui. E agora eu consigo utilizar a bateria 18350, a mesma coisa. Tem todas as funções e a mesma potência. E sobre a autonomia desses dois modelos de bateria. O modelo de bateria 18350, que é a bateria menor, em 100% de potência, a gente conseguiu 2 horas e 40 minutos de autonomia. E com a bateria maior, que é a bateria 18650, a gente conseguiu 2 horas e 20 minutos de autonomia. Eu sei que vocês estão pensando como que uma bateria maior tem menos autonomia do que uma bateria menor. O que acontece é que nesse modelo, você vai comprar e você vai receber esses dois modelos de bateria dentro da caixa. A bateria pequena e a bateria grande. Só que essa bateria menor, ela tem uma qualidade superior do que essa bateria aqui 18650, que já acompanha no kit. A gente tem essa bateria com 5200 mAh no site, disponível para você comprar a parte. E é uma bateria muito melhor do que essa bateria que vem no kit. Nos testes que a gente fez no nosso equipamento, essa bateria, ela possui em torno de 1800 mAh real, esse modelo com 5200. E o modelo que a gente vende no site, que também possui esse 5200, ela possui 2.600 mAh real. Então esteticamente, com as mesmas inscrições, com a mesma capacidade que vem impressa na bateria, o modelo que a gente tem para vender no site, ela possui em torno de 800 mAh a mais do que esse modelo de bateria. Então você vai receber essas duas baterias no kit. A bateria pequena, 2 horas e 40 na potência máxima. E a bateria maior, em torno de 2 horas e 20. Se você comprar o modelo do site, você vai ter 800 mAh e vai aumentar a sua autonomia. E você vai conseguir uma autonomia maior do que essa bateria 18-350, que seria essa bateria pequenininha. Essa bateria modelo 18-350, que é essa bateria pequena, a gente ainda não tem disponível para vender no site. A gente vai receber em breve. E assim que eu receber, eu coloco disponível aqui na descrição. E você consegue também comprar essa mini bateria para colocar na sua lanterna. Mas vamos lá para o teste no local totalmente escuro. Para vocês terem noção dessa lanterna com 4 LEDs T12, que você consegue utilizar 2 modelos de bateria. Acompanhe aí. Então, a lanterna de 4 LEDs, que usa 2 modelos de bateria. Vou ligar aqui ela na potência 30%. Então, a potência 30%. Mais uma vez, vai para 60% de potência. Mais uma vez, ela vai para 100%. Só que além da 100%, igual aos outros modelos, esse modelo também tem o modo turbo. Dois toques bem rápido e ele entra no modo turbo. Então, como vocês podem ver, é uma lanterna bem pequena com 4 LEDs de alto brilho. Vou desligar só para vocês verem a diferença. Então, eu vou ligar ela novamente, mas eu vou ligar agora no modo turbo. Agora, eu vou entrar no modo strobo. Novamente, vamos para o modo SOS. E se eu apertar de novo aqui, ela vai desligar. Então, eu vou ligar de novo aqui ela no modo turbo. Dá para mostrar para vocês a potência. Como vocês podem ver, é uma lanterna bem pequena. E ainda você tem essa facilidade de usar 2 modelos de bateria. Olha o poder de iluminação dessa lanterna. Certo? Como vocês viram, 4 LEDs T12 possuem uma potência muito boa. Ainda mais esse modelo que possui a função turbo. E ainda você consegue utilizar esses 2 modelos de bateria. É uma grande vantagem que você, às vezes, precisa de uma lanterna que tenha uma autonomia legal, que tenha uma potência muito boa. Mas você não quer uma lanterna muito grande, então você consegue deixar ela menorzinha para você conseguir utilizar. E você consegue levar outras baterias 18650 para você conseguir aí uma autonomia maior. Nós já temos disponível, pronto, entrega esse modelo lá no site. Se você tiver interesse, eu já deixei o link aqui de compra no primeiro comentário na descrição desse vídeo. É só clicar e já vai direto para o nosso site. Se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, só clicar aqui para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão. Breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos. E até mais.